O novo técnico do Esporte Clube Bahia para o projeto do City Football Group a partir de 2023 já está definido segundo informações vindas diretas do Catar de radialista baiano e também informações vindas diretas de Portugal esse técnico sim já está definido e você vai entender um pouco melhor nesse vídeo de hoje. Bora que bora! Fala nação do Colô ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez mais um Plantão do Colô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, são pelo menos 3 conteúdos diários aqui no canal geralmente 7h12 de 8h, mas às vezes a gente passa de 3 vídeos, às vezes a gente muda os horários então é muito importante que você esteja com seu sininho ativado por exemplo, a gente já soltou 2 vídeos só hoje no Sou Mais Bahia 2h da tarde, o momento está saindo esse vídeo e já é o terceiro do dia então acompanha porque teremos outros vídeos ao longo do dia de hoje dia muito movimentado, o City Football Group começando a trabalhar e claro, começa também aí compartilhando esse vídeo, mandando para geral grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, marca a gente no Twitter, na parada toda aí que a gente vai ter o maior prazer de repostar, beleza? Rapaziada, a informação é essa, nosso querido Pedro Guerra Júnior ele tinha soltado essa informação no dia 3 de dezembro, no próprio sábado no dia marcante das Assembleias Gerais Extraordinárias que marcaram a aprovação da SAF e a venda dessa SAF do Esporte Clube Bahia para o City Football Group que a informação de bastidores que ele tinha recebido era que esse português seria o novo técnico do Bahia que tinha saído a informação lá na TNT Esportes e que Renato Paiva tinha pedido demissão do Leão do México, ele que fez um trabalho também muito interessante no Independiente Del Valle, já passou pelo Benfica de 52 anos de idade essa foi a informação de Pedro Guerra Júnior, nosso parceiro aí, torcedor tricolor que tem boas fontes e eu ouvi, confesso para vocês, alguns burburinhos ali no próprio sábado na Fonte Nova de que esse poderia ser o nome só que como não tive nenhum tipo de confirmação não trouxe essa notícia, não tinha saído em nenhum lugar ainda também só Pedro que tinha comentado aí, então não trouxe nenhuma confirmação dessa notícia e acabou se confirmando essa informação do nosso querido Pedro Guerra Júnior através do próprio Márcio Martins que foi quem trouxe inicialmente a informação de negociação do Bahia com o City Football Group lá no começo do ano vamos ver o que disse Márcio Martins diretamente de Doha, no Catar Atenção torcedor do Bahia, saiu o nome do treinador tricolor em primeira mão, exclusivo aqui no canal você agora vai ficar informado quem será o primeiro treinador da SAF Sociedade Anônima do Futebol, contratado pelo Grupo City acabo de receber a informação, está confirmado, chega quarta ou quinta-feira a Salvador, é um técnico português que você vai saber agora em absoluta primeira mão Atenção torcedor tricolor, o técnico é Renato Paiva, 52 anos, fez um excelente trabalho no Equador quando estava pelo Independiente Del Valle, naquele momento da Sul-Americana, no ano passado ele foi sondado pelo Atlético Mineiro, mas não deu certo porque ele queria encerrar o trabalho atualmente ele estava no Leon do México, time da Série A do Futebol Mexicano e chega para ser o treinador do Bahia busquei informações deste treinador, ele começou nas divisões de base do Benfica em 2019 saiu do Benfica, onde treinou também o time principal e algumas vezes agora vai para sua trajetória internacional, continuando né, porque já teve no Equador estava no México, para vir para o Brasil está confirmada a informação, o técnico do Bahia será Renato Paiva um técnico português de apenas pouco trabalho, eu diria, de destaque no futebol mundial porém, um trabalho elogiável de 2020 para cá, essa é a situação que eu apurei agora há pouco com uma pessoa ligada ao Grupo City, está confirmado e a partir daí vão montar o elenco técnico português, dirijo o Bahia, Renato Paiva, repetindo, quarta ou quinta-feira desembarca em Salvador minha gente, aproveite, se inscreva aqui no canal, porque agora com o Grupo City aí dentro nós teremos muitas informações de batidores, vocês se lembram que lá em fevereiro, no dia 8 eu fiz a primeira matéria falando que o Grupo City viria, está aí o Grupo City e a partir de agora tem muita informação quente, essa é a primeira hein, já depois do Grupo City, Renato Paiva está contratado tá aí rapaziada, informação de Márcio Martins e teve confirmação vinda de Portugal, exatamente informação vinda de Portugal de Pedro Sepúlveda, ele trouxe a notícia exclusiva de que Renato Paiva em negociações avançadas para ser o próximo treinador do Esporte Clube Bahia, falta apenas detalhes para acertar o contrato e Renato Paiva viajar com o restante da equipe técnica para o Brasil informação vinda do Catar, de Márcio Martins, que está lá cobrindo a seleção brasileira na Copa do Mundo informação de Pedro Guerra Júnior, torcedor tricolor que tem em suas fontes informação vinda de Portugal, de Pedro Sepúlveda, exatamente para a gente poder ficar inteirado aí acerca dessa notícia, então, ao que tudo indica, o novo treinador do Bahia para esse projeto do City Football Group deve ser Renato Paiva, quarta ou quinta-feira, segundo Márcio Martins, ele deve chegar em Salvador e aqui duas indicações, gente, a gente, alguns conteúdos não pode colocar aqui por conta de direitos autorais e outros porque são muito longos, é o caso desses dois que eu vou colocar aqui em seguida um desses conteúdos, esse daí da Futury, vale a pena você conferir, né, como joga o Del Valle de Renato Paiva campeão do Equador em 2021, uma análise tática muito bacana, muito interessante, vai lá e dá um confere, eu tenho algumas imagens de jogo, exemplificando, trazendo ali pontos importantes, características do estilo de jogo dele a galera da Futury fez esse material e tem também uma entrevista coletiva dele, né, feita para o perfil no YouTube da Comebol Libertadores, uma entrevista completa com o Renato Paiva, técnico português na época do Independiente Del Valle que foi sondado, não saiu para poder dar prosseguimento ao trabalho, fechar a temporada, depois foi para o Leão do México e aí acabou pedindo demissão, saindo do Leão do México agora por conta dessa proposta, ao que tu me indica, né, do City Futebol Grupo. Então também vale a pena assistir essa entrevista completa de Renato Paiva para conhecer um pouco melhor o profissional, a gente deve fazer algum conteúdo relacionado aqui no canal, mas está aí para você ter ideia, né, do que pode vir a acontecer no Esporte Clube Bahia, adquirir conhecimento sobre o profissional. Beleza, minha gente? Aí a informação de Renato Paiva, nosso querido parceiro lá do perfil Esporte Clube Bahia City, né, no Twitter também fez uma apanhada falando, ó, Renato Paiva é um excelente treinador, fez história no Independiente Del Valle, técnico que prioriza o futebol ofensivo, com posse de bola e já revelou alguns craques. Foi campeão equatoriano, tem passagem no Benfica B e se inspira na seleção brasileira de 82. Ótima referência. O Independiente Del Valle do Renato atuava no 3-4-3, em organização ofensiva, e no 5-3-2, em organização defensiva. Em termos de 11, a equipe procura mesclar a experiência de alguns jogadores, principalmente os três centrais, com a juventude e irreverência de outros. Está aí o plano tático do Independiente Del Valle de Renato Paiva, né, era o estilo que ele seguia, que ele costumava jogar lá na equipe equatoriana. Lá no UGOL, a gente também pode ver ali, de certa forma, um histórico do profissional, né, o profissional que passou pelo Benfica, ficou um bom tempo nas divisões de base do Benfica, também foi auxiliar técnico nas divisões de base, se preparando, como vocês veem aqui na direita. Além de ter vencido a Liga do Equador, ganhou também a Liga Nacional de Juniores B três vezes, né, ainda é um técnico, apesar de ter 52 anos, né, não ser nenhum menino, que tem uma carreira curta no futebol, se desenvolveu muito na base, até ganhar a primeira experiência no profissional. Quando ganhou, abraçou muito bem. Mais um técnico encontrado pelo Independiente Del Valle, se deu da mesma forma com o Miguel André Ramírez, técnico que desenvolvia trabalho de base em Independiente Del Valle, levou, fazia a mesma coisa no Benfica, o Independiente Del Valle levou e vem com esse trabalho de base acentuado, ao que tu indica, para poder comandar esse trabalho aí no Esporte Clube Bahia junto ao sítio de futebol. Depois foi para o Leão do México, né, a equipe que ele ficou menos tempo aí acabou saindo, né, e deve estar vindo para o Esquadrão de Aço, tá aí, Renato Paiva, português, de 52 anos de idade. Tem também informações relevantes sobre o profissional, né, no Transfer Market, que é sempre um portal que a gente também gosta de trazer aqui para poder deixar o torcedor ambientado, inteirado sobre o profissional. Renato Paiva, tá aí, 52 anos de idade. Pedrogão, pequeno, né, o agente dele destacado aí, tem uma média de tempo como treinador de dois anos, né, mais de dois anos e meio, na realidade. A formação preferida dele é esse 352, o esquema com três zagueiros ali na hora de atacar, cinco meio-campistas e dois jogadores de ataque. Aí, um certo, uma certa ficha técnica do profissional para a gente poder conhecê-lo um pouco melhor. Renato Manuel Alves Paiva e o histórico dele que a gente já mostrou no outro vídeo, beleza? É isso, gente. Ao que tu me indica, este deve ser o novo treinador do Esporte Clube Bahia para o projeto do City Futebol Grupo. Confesso que não tem um conhecimento profundo sobre ele, a gente vai buscar os especialistas necessários para poder entender um pouco melhor sobre o trabalho do profissional, né, aguardando, evidentemente, essa confirmação, mas, como eu já falei em outras oportunidades, em outros vídeos, seja aqui ou nas MB Lives, né, a decisão do City certamente foi muito criteriosa, bem embasada, pensada, né, não deve ter sido feita de dia para a noite, com certeza, então, que venha para poder fazer um bom trabalho e agregar com esse projeto, que tem tudo para ser extremamente promissor, tá? É isso, galera, a gente foi o nosso Plantão do Clube de hoje, gostou deste like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral. Tamo junto, forte abraço, até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Mario Nordeste. E você?